Cadê o dinheiro que estava aqui? O rato roubou. Cadê o rato? O laranja escondeu. Cadê o laranja? O corrupto usou. Cadê o corrupto? Aproveitando o dinheiro que roubou. O repórter secreto do Fantástico está de volta para investigar uma falcatrua que começa com um desvio de 15 milhões de reais e pode chegar a 100 milhões. A maracutaia envolve fantasmas num cemitério e até um juiz de pelada que ganha mais do que árbitro do Brasileirão. O povo quer saber cadê o dinheiro que estava aqui. Mais uma filha fantasma que ele botou aqui nesse cemitério. A ré da fantasma. Árbitro de futebol recebendo 8 mil reais para apitar uma partida de fase. Pode isso, Arnaldo. Uma pessoa que carregava frete num dia e no outro amanhecia a proprietária de uma empresa que licita milhões de reais para o município. Belém de Maria, cidade no interior de Pernambuco. Pequena e sofrida. Mais de uma vez penou com o enxergue. Agora está penando por conta de uma praga. Os fantasmas que afanam o dinheiro público. Isso tudo aí, ó, é casa de empresário mexendo com muita verba da prefeitura. Empresistas que licitavam em torno de milhões de reais anualmente com o município. Um esquema de desvio de dinheiro público que já está em 15 milhões de reais. Mas pode chegar a 100 milhões em todo o estado de Pernambuco. É por isso que o repórter Eduardo Faustini está em Belém de Maria para perguntar, cadê o dinheiro que estava aqui? A coisa está tão feia na cidade que a gente começa essa história pelo fim. O prefeito está foragido. É Valdeci José da Silva, conhecido como Tio Correia, eleito pelo PSB. O secretário de Turismo, Eurivaldo Gonçalves Ferreira, vulgo Val Areias, também vazou. Tem mais gente importante foragida. E por que esse povo todo deu no pé? A prefeitura, ela aparentava ser, na realidade, um grande caixa eletrônico para os participantes do esquema, principalmente o prefeito. Quem diz isso é um colaborador do Ministério Público que denunciou todo o esquema. Ele pediu para não ser identificado. Examinando a papelada da prefeitura, ele começou a futucar o laranjal e a descobrir quem eram os empresários. Eram cortadores de cana, beneficiários do Bolsa Família, cadastrados no Sem Terra. O Ministério Público caiu dentro e comprovou tudo. Os proprietários, entre aspas, das empresas, eles não possuem a expertise ou a condição necessária, suficiente, para, de fato, serem proprietários de empresas. Segundo as investigações, o cabeça do esquema é Júlio Ferreira dos Santos. O Ministério Público diz que foi ele quem montou o laranjal. Essa é a casa de um dos empresários arranjados pelo Júlio. Nome? Clécio Carlos Feitosa da Silva. Profissão? Segurança. Clécio é sobrinho de Júlio. Esse homem, que não quer se identificar, diz que a empresa nasceu assim. O tio veio e conversou com ele. Não, tio, pode abrir, que eu tenho meu emprego, sou vigilante. Eu vou passar uma procuração para o senhor, dou o fé, você pode fazer o que quiser. O Clécio foi em câmbio. Assim como outro laranja, Edivaldo Ferreira dos Santos. Profissão? Feirante. A esposa diz ao repórter secreto que ele é inocente. Ganhava a vida só na feira. Quanto ele ganhava por mês, mais ou menos? Eu sei que na semana era 200, 250, uma era 300. E aqui, a casa de um cortador de cana, Manuel Elinaldo da Silva, recebe Bolsa Família. A casa foi dada pelo governo, mas ele também acabou virando laranja e também está preso. O beneficiário do Bolsa Família e o capital social da empresa dele, 250 mil reais. O verdadeiro absurdo, fechando os contratos. Uma administração pública de 87 mil, 1 milhão e 200. O desvio de dinheiro começava com vários serviços contratados pela prefeitura. Dmitirinho. Podação de árvores, pulverização, desratização, desculpinação do município, dos prédios públicos. O conserto de cadeiras, de materiais escolares, de fato, nunca existiram. A poda das árvores custou quase 500 mil reais, pagos para as empresas dos laranjas. Agora, como essas árvores aí estão aparadinhas, alguém deu um trato nelas. Se não foram os laranjas, quem foi? Na realidade, deve funcionar todo o município que podava as árvores. Quer dizer, em Belém de Maria, parece que dinheiro nasce em árvore. Tem mais. Esse é o principal campo de futebol da cidade. Galera jogando pelada, é legal. Mas, a prefeitura contratou um árbitro para apitar um jogo pelo valor de 8 mil reais. Mais que o dobro do que ganha um árbitro da Série A do Brasileirão. 3.678 reais por partido. É árbitro FIFA. Árbitro FIFA, padrão FIFA. Eu não sei como esse rapaz não foi apitar na Copa do Mundo lá, porque é um verdadeiro escândalo. Tem mais. Nem o descanso final dos entes queridos escapa da sanha das empresas fantasmas. A obra de ampliação do cemitério parou. Mais uma filma fantasma que ele botou aqui nesse cemitério. Só deu início e aí, tá aí parado. Só fizeram o muro? Só o muro. Quantos anos você tá assim? Três anos. Isso foi quase 100 mil reais pra fazer isso aqui. No distrito de Batateira, tinha uma placa dizendo que a rua foi calçada na gestão do prefeito Tio Correio. A placa sumiu. O calçamento tá aí. Só que esse morador diz que a obra vem de longe. Só nessa rua faz 17 anos que eu moro nela. Isso aqui já existia. Sempre teve calçamento? Sempre teve calçamento. Tinha também uma placa avisando que uma quadra ia ser construída. Sumiu a placa, sumiu o dinheiro e ficou do jeito que tá. Era o que a gente queria saber onde é que tá esse dinheiro. Onde é que foi levado? 504 mil. É muito dinheiro, né? É. E isso é só o começo. Nós podemos afirmar hoje que os desvios em dois anos, 2013 para 2015, em dois anos ultrapassam os 15 milhões de reais. A falta que essa dinheirama não faz para os 12 mil habitantes de Belém de Marinho. Eu encontrei um município onde tinham quatro folhas atrasadas. Uma revolta muito grande. Os fornecedores, seis meses, um ano, sem receberem os compromissos com a prefeitura. O grande comandante do esquema era o prefeito municipal. Era o gestor do município de Belém de Marinho. E tem mais cidades sendo afanadas pelo mesmo esquema de laranjas desse grupo. Essas empresas, estimamos, são responsáveis pelo desvio de quase 100 milhões de reais. Em todo o estado? Em todo o estado de Pernambuco. 100 milhões de reais. Cinco vereadores foram presos. Inclusive o presidente da Câmara, José Jairo Leonido de Prito, eleito pelo PPS. Hoje eles estão em prisão domiciliar, monitorados por tornozeleira eletrônica. Assim como o prefeito Tio Correia, o vereador José Bezerra Cabral, eleito pelo PDT, está foragido. A quadrilha é acusada de peculato, fraudes e alicitações, organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O repórter Eduardo Faustino foi atrás de todas as pessoas mencionadas nesta reportagem, mas ninguém quis falar. Quem quis falar foi a tia do Tio Correia, que não tem nada a ver com o rolo do sobrinho. Eu vou fazer o quê? Pagar ou não vou, que eu não tenho. O prefeito me diga onde está o dinheiro. É o que a gente quer saber. A gente ri para não chorar, porque isso é dinheiro nosso.